Tem quatro processos, 48.500, 9.33.2012.34 e 3.4.34.2012.07. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da empresa Energiza Borgo Rema, distribuidora de energia SA, a partir de 4 de fevereiro de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Diretor Lator, doutor Antra Pepitone. O contrato de concessão de distribuição nº 82000 regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Borgo Rema, distribuidora de energia. De acordo com o contrato, a realização da terceira revisão tarifária periódica será em 4 de fevereiro de 2013. Em 16 de outubro de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à Energiza Borgo Rema e, em 17 de outubro, foi encaminhada proposta também ao Conselho de Consumidor da Energiza Borgo Rema. Por meio da nota técnica 384 de outubro, a SRE detalhou a proposta de revisão tarifária da Energiza Borgo Rema e, por sua vez, a SRD, em 24 de julho de 2012, apresentou à concessionária a proposta para os limites dos indicadores de qualidade, o de duração DEC e o de frequência de interrupção FEC no período de 2014 a 2017. Em 13 de setembro de 2012, pela carta 19, a concessionária apresentou a manifestação quanto à proposta dos limites para os indicadores de continuidade e pleiteou a aplicação do fator de redução empregado no DEC, que fosse também empregado no FEC. Mediante a nota técnica 144 de setembro de 2012, a SRD promoveu a análise da proposta formulada pela distribuidora, é o relatório. Passar a fundamentação, o procurador já se manifestou. Então, temos que a proposta de revisão tarifária da Energiza Borgo Rema a Energiza Borgo Rema, que está localizada no interior da Paraíba atende a seis municípios, a cidade de Campina Grande e a outras cinco cidades ela está sendo submetida à audiência pública os cálculos foram detalhados pela nota técnica 384 e representa, a partir de 4 de fevereiro de 2013, um efeito médio para os consumidores de 2,09%. O efeito médio de 2,09% está bem abaixo do índice de IGPM o índice que o Romeu empregou no processo passado considerando a variação de novembro de 2011 e outubro de 2012 foi de 7,52%. Mas mesmo assim, o índice tarifário não guarda relação com os índices inflacionários é apenas uma comparação. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 3,45% a esse reposicionamento foram adicionados os componentes financeiros que correspondem a 0,38% e finalmente foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior correspondente a 5,16% da receita e essa movimentação tarifária combinada conduziu ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 2,09% efeito esse que está bem demonstrado no gráfico 1. Então nós temos uma tarifa econômica do último reajuste que foi praticado agora em fevereiro de 2012 nessa tarifa econômica foi retirado 5,16% relativo aos financeiros foi calculada a nova tarifa econômica para o processo de revisão tarifário ou seja, teve um reposicionamento negativo de 3,45% e adicionado os financeiros de 0,38% ocorre que como os financeiros passados eram elevados a percepção para o consumidor a percepção média será positiva sendo que essa tarifa quando discretizada para os consumidores a 4 que em grande medida são industriais e comerciais de grande porte a proposta é uma redução de 4,63% e para o consumidor de baixa tensão consumidor residencial em 2,3% a proposta é de uma elevação de 5,07% esses números estão sendo submetidos à audiência pública e a elevação tarifária percebidas nos subgrupos B2, B3 e B4 em relação ao residencial B1 deve-se em grande medida a alteração no cálculo das tarifas dessas subclasses consoante com o módulo 7,3 do ProRet onde se busca atingir os patamares que estão na tabela 2 ou seja, que o consumidor, a tarifa do rural seja 70% do residencial sendo que hoje é praticado na área de construção da Borborema 50,85% nós temos todo o terceiro ciclo para alcançar os 70% e a proposta que está sendo sinalizada dá o primeiro passo atingindo 61,71% e esse efeito se repete para o B3 para a iluminação pública o B4A e também o B4B a tabela 3, senhores diretores ela apresenta os valores de cada um dos itens da receita na revisão tarifária o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário bem como a participação percentual da receita requerida então nós temos a parcela A com impacto de 0,24 motivado potencialmente pelos encargos setoriais houve uma redução de menos 2% em grande medida motivada pela valoração da CCC que caiu nesse ciclo tarifário agora adota-se o valor que é praticamente metade do valor do ciclo tarifário anterior a transmissão com elevação de 1,58 e a compra de energia variando até um valor relativamente baixo em comparação com outras concessionárias 0,67% e a parcela B onde de fato faz efeito as regras do terceiro ciclo leva uma redução de 4,68% estamos reduzindo custos operacionais em 2,89 as anuidades em 0,48 a remuneração em 0,72 reduzida depreciação também reduzida em 0,49 receitas irrecuperáveis caiu também em 0,19% de tal forma que a parcela A mais a parcela B atinge um valor de menos 4,44 temos a questão da alocação do subsídio na tarifa econômica que representa 1% o que leva a um reposicionamento tarifário econômico de 3,45 que associado ao componente financeiro que está entrando agora positivo de 0,38 conduz a um reposicionamento com financeiro de 3,07 e tirando os financeiros de 5,16 leva o efeito médio para o consumidor de 2,09 o reposicionamento econômico que é de menos 3,45 ele é composto por impacto positivo de 0,24 em razão do aumento de alguns itens da parcela A em especial da compra de energia e dos custos com transporte e pela redução de 4,68 da parcela B além do movimento de retirar a previsão de subsídios da base financeira para econômico que tem efeito de 1% ressalta-se que a alocação dos subsídios na base econômica não eleva a tarifa final ao consumidor uma vez que reduz na mesma proporção os componentes financeiros o gráfico 2 resume a composição do efeito médio para o consumidor então a gente fazendo, estratificando a tarifa nós temos uma redução de encargos setoriais de 2% a transmissão aumentando 1,58 a geração 0,67 a distribuição que é o fim da atividade da Energiza Paraíba caindo 4,68 os financeiros representam 6,53 sendo que o efeito médio para o consumidor já falei 2,09 com relação aos componentes financeiros incluídos no reajuste anterior que estão sendo retirados da base tarifária correspondentes a 5,13% destaca-se o ajuste do faturamento da Coteminas que era revertido para a moticidade tarifária não se pode perder de perspectiva que no processo de revisão tarifária periódica de 2009 da Energiza Boborema levou-se em consideração que o consumidor industrial Coteminas único no nível de tensão A3 da concessionária encontrava-se em vias de se desconectar da rede de distribuição da concessionária migrando para a rede básica ainda no decorrer do ano de 2009 e tal migração teve autorização concedida por meio de portarida do Ministério e zarada em 2007 e esse consumidor representava um terço do mercado da Energiza Boborema diante dessa expectativa optou-se naquela ocasião por desconsiderar o mercado daquele consumidor para fins de rateio da receita de equilíbrio da concessionária de modo que as tarifas dos demais consumidores o A4 e o Baixa Tensão ficaram suficientemente majoradas para suportar todos os custos regulatoriamente calculados na revisão periódica de 2009 a parcela A e a parcela B em contrapartida enquanto a Coteminas permanecesse conectada à rede de distribuição da concessionária todo o faturamento da concessionária em relação àquele consumidor A3 deveria ser revertido em prol da modicidade por meio de componente financeiro negativo por caracterizar-se como sendo receita extraordinária adicionar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão que estaria assim compensando a majoração das tarifas econômicas dos demais consumidores realizadas na revisão de 2009 e assim foi durante todo o processo tarifário do segundo ciclo com esse procedimento de rateio da receita da concessionária e definição das tarifas estavam inclusos também a cobertura tarifária dos custos com a compra de energia elétrica necessárias ao atendimento a Coteminas os quais deixaram de existir tão logo se estivesse sua migração para a rede básica em todos os reajustos tarifários do segundo ciclo esse tratamento foi conferido em relação ao consumidor Coteminas já no terceiro ciclo tendo em vista que o seu mercado encontra-se estável e representa a parcela bem menor do mercado total da energiza borborema significa que a Coteminas migrou mas ele é um consumidor parcialmente livre tem parte no cativo e parte no mercado livre e hoje a parcela do mercado cativo da energiza borborema deve representar em torno de não mais que 12% definiu-se os... desculpe, não mais que 8% definiu-se os critérios de ressarcimento da concessionária quando o consumidor migra para a rede básica a resolução 473 e está considerando o mercado da Coteminas para fim de rateio da receita de equilíbrio da concessionária assim como é feito para os demais consumidores da energiza borborema dessa maneira não há mais reversão do faturamento da Coteminas como componente financeiro sobre a parcela A tem a questão da CCC que já mencionei ela era mesurada 15 reais por megawatt hora e a partir do exercício 2012 passou para 7,75 ainda no tocante de custo da parcela A ressalta a elevação do custo com aquisição de energia elétrica em razão do aumento da participação dos leilões de energia nova no conjunto de contratos da distribuidora que impactou positivamente em 0,67% a tabela 4 mostra isso nós temos que boa parte do mix de energia da energiza borborema é composto por CCAR de energia velha valorado no reajuste de 2012 em 92,33 reais e passando agora para 103,08 reais o montante de energia velha ele foi descontratado e caiu 10% entretanto é significativo pois de um topo no mercado de 708 mil megawatts hora ele ainda representa 430 mil megawatts hora mais que 50% e a energia nova é que a tendência aí entrando ela está passando de 130 mil megawatts horas para 173 mil megawatts horas a um preço de 176 reais com relação às perdas não técnicas que são aquelas decorrentes principalmente do consumo de irregular de energia ocasionado por fraudes no meio de dor e furto ao longo do segundo ciclo a energiza borborema teve trajetória de redução dessas sobre o mercado de baixa tensão cuja meta em 2012 era de 12,61 já para as perdas técnicas calculadas considerando a energia injetada foi fixado percentual de 5,81 para o terceiro ciclo o percentual de perdas não técnicas é de 6,38 que é a proposta sobre o mercado de baixa tensão que é o mínimo histórico sem trajetória de redução foi o mínimo praticado pela concessionária no segundo ciclo aqui cabe comentar que uma perda não técnica de 6,38% no mercado da energiza borborema representa 21.395 megawatts hora que se valorado pelo preço do mix de energia da concessionária que está em 126 reais a gente alcança um número de 2.697 mil reais então seria esse o valor que os consumidores da energia borborema estão pagando a mais para suportar perdas que é praticado na área de concessão 2.697 mil reais subjais dos autos que as perdas técnicas calculadas sofreram redução do segundo ciclo para o terceiro ciclo de menos 22,34% em relação a energia injetada ocorre que no âmbito do processo da segunda revisão tarifária periódica a energia borborema levou-se em consideração a saída para a rede básica do consumidor coteminas com a saída da coteminas houve redução da energia injetada na rede de distribuição a partir do ano teste que resultou no ajuste percentual de perdas técnicas calculado pela SRD na época de 4,19% para 5,81% já que esse consumidor respondia por cerca de 35% da energia fornecida para a empresa ou seja um terço do mercado da concessionária como no terceiro ciclo volta-se a considerar o mercado da coteminas no cálculo tarifário econômico da energia da borborema a redução percentual das perdas do segundo para o terceiro ciclo que é de 5,81% para 4,51% decorre da consideração do mercado da coteminas na energia injetada e não da apuração efetuada pela SRD sobre os aspectos da parcela B nós temos que enquanto a parcela A ela abrange os custos não gerenciáveis das distribuidoras os quais são simplesmente repassados as correspondentes tarifas a parcela B a qual consiste no objeto central das revisões tarifárias periódicas compreende entre seus principais itens o custo de administração operação e manutenção ou seja os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos ou seja o custo dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora no gráfico 3 demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B do segundo ciclo até o último reajuste tarifário do segundo ciclo para cá o crescimento da parcela B foi de 57,26% como pode-se notar o principal fator que favoreceu a variação da parcela B ao longo do ciclo foi o crescimento de mercado que representou aumento de 30,11% no período haverá impacto na parcela B na revisão tarifária se os custos definidos no terceiro ciclo conduziram a um crescimento da parcela B relativamente ao segundo ciclo maior que aquele resultante do reajuste tarifário para o reposicionamento tarifário o valor do custo operacionais a ser considerado no terceiro ciclo é definido a partir da atualização dos custos delimitados no segundo ciclo levando-se em conta a variação do índice de inflação o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade observados no período conforme a equação a seguir a equação que está posta em tela ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário ajustados de acordo com a regra do terceiro ciclo exclusão da receita com serviços taxados e do chamado custo anual das instalações móveis e imóveis percebe-se que os valores faturados calculados proporcionalmente à receita faturada calculada a cada reajuste estiveram consistentemente acima daqueles que se obteriam pela aplicação da correção segundo a metodologia usada no terceiro ciclo é o que se deprende do gráfico a metodologia do segundo ciclo ajustado é a linha azul que está sempre acima da metodologia do terceiro ciclo do PRORET que é a linha verde a diferença entre os custos operacionais definidos no segundo ciclo atualizados segundo a equação 1 e os custos segundo a metodologia do terceiro ciclo é de menos 13,55% e isso provocou o impacto no reposicionamento tarifário de 2,89% sobre o custo anual dos ativos temos que o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital a segunda considera a depreciação e a amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo de sua vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação quanto à remuneração de capital houve redução de 13,7% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou um impacto de menos 0,72% a situação adveio sobretudo pela queda da UOC que passou de 9,95% para 7,5% e foi amenizada pelo volume de investimento feito que resultou no crescimento da base de remuneração líquida o gráfico 5 mostra os efeitos quanto à cota de reintegração regulatória houve redução também de 13,8% sobre os valores hoje existentes na tarifa o que representou um impacto de 0,49% sobre elas e essa queda sucedeu devido à redução da taxa de depreciação que é praticada agora no terceiro ciclo e o gráfico 6 apresenta esses efeitos sobre o ajuste da parcela B em função de investimentos realizados temos que no segundo ciclo definiu-se por meio da resolução 234 que na hipótese de os investimentos então estimados pelas distribuidoras serem inferiores aos verificados isso seria ajustado no momento da terceira revisão por meio do fator X e no caso da Energiza Borborema o investimento realizado no segundo ciclo serão ainda fiscalizados pela NEL assim de maneira provisória foi considerado no cálculo atual o montante de investimentos declarado pela concessionária que por ser superior aos valores previstos no segundo ciclo o valor o fator XE do fator X definido no segundo ciclo ele não vai ser revisitado sobre os componentes financeiros nós temos esses listados na tabela 5 e dos negativos sobressai a CVA em processamento e a neutralidade dos encargos setoriais e dentre os positivos frisa-se a sobrecontratação de energia no valor de 2 milhões e 100 mil reais sobressai que os valores acima são aqueles peiteados pela energia da Borborema e alguns itens ainda são estimativas os valores definitivos serão obtidos após fiscalização da NEL de forma a serem considerados no resultado final do processo tarifário o valor considerado para implantação do manual de controle patrimonial que aqui foi de 672.630 ele é provisório uma vez que a NEL ainda irá definir os parâmetros regulatórios para sua aferição e os subsídios tarifários também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária não sendo mais necessário considerar como componentes financeiros a previsão de subsídios para os próximos 12 meses e o valor constante da tabela 5 trata-se portanto simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no ajuste anterior sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita nós temos os dois gráficos com e sem tributos vemos aqui que a atividade de distribuição representa 22% do valor da tarifa 22,2% a geração 37,8% a transmissão 7,6% encargos setoriais 6,5% e tributos e aí estamos falando do estadual ICMS e os federais que é PIS COFINS atingem 25,8% vale fazer uma menção que o processo tarifário da Energiza Burgorema ele está sendo posto agora em audiência pública ele passa a vigorar em 4 de fevereiro ou seja quando as regras do programa de redução de tarifa lançado pelo governo federal já estarão em vigor essas regras só relembrando eles buscam a redução da tarifa a média do residencial da baixa tensão é de 16% motivada por três fatores um aporte de 3.300 pelo tesouro nacional a retirada dos encargos setoriais RGR CCC e redução da CDE e também pelas regras as novas regras de valoração da prorrogação do contrato de concessão certamente quando o processo tarifário aqui for avaliado em sua composição final nós já iremos repercutir no processo tarifário as novas reduções de tarifas oriunda da MP 579 sobre o fator X que é um dos principais pontos da revisão tarifária é o estabelecimento do fator X nós temos que dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão que é justamente o PD que trata do ganho de produtividade e o fator T que trata da trajetória de eficiência dos custos operacionais o componente de ganho de produtividade o objetivo é estimar os ganhos potenciais dessa produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa na revisão tarifária da Energiza Borborema o valor do componente PD proposto para a audiência pública é de 0,19 já o componente T que tem por objetivo estabelecer uma trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios essencialmente trata-se de transição entre metodologias diferentes para definição do custo operacional eficiente para sua determinação é feita uma análise comparativa da eficiência da distribuidora levando-se em consideração o nível eficiente do custo de outras distribuidoras e características da área atendida a partir dessa segunda análise é estabelecido um intervalo de custos operacionais eficientes então as variações entre os custos definidos no segundo ciclo atualizados pela equação 1 apresentada nesse voto e os valores contidos no intervalo de custos operacionais são considerados no cálculo componente T do fator X de modo a se estabelecer uma trajetória ao longo do ciclo tarifário entre o resultado da aplicação das duas metodologias nós temos que quanto ao valor dos custos operacionais atualizados segundo a equação 1 e estiver contido no intervalo de custo operacional eficiente não haverá aplicação do componente T caso contrário o cálculo será baseado na diferença entre o valor da equação 1 e o limite mais próximo do intervalo sendo o valor do componente T limitado a mais ou menos 2% no caso do energiza borborema o valor de custo operacional para fim de reposicionamento tarifário é de R$ 33.652.000 aproximadamente dentro do intervalo de custos operacionais eficientes definido pela metodologia de benchmark razão pela qual não haverá aplicação do fator T portanto o fator T é zero a partir do reajuste de 2013 aí vamos definir um outro componente que é o componente Q que almeja incentivar a melhoria da qualidade do serviço prestado pela distribuidora então esse componente vai ser definido no momento do reajuste de 2013 diante do comportamento dos indicadores de DEC e FEC então dessa maneira o fator X a ser reduzido do GPM da energiza borborema será de 0,19% faltando adicionar o componente Q nós temos a questão da liminar judicial que está impede a questão da aplicação do desconto dos incentivos na região da Sudene a concessionária está na região da Sudene e se revertida a decisão do juiz federal a revisão tarifária da energiza borborema seria mais negativa e o reposicionamento tarifário seria de 0,50 pontos percentuais mais negativos sobre os indicadores de DEC e FEC senhores diretores nós temos aqui no gráfico 9 a proposta para o período de 2014 a 2017 observa-se do gráfico que a concessionária ela vem apurando indicadores de qualidade sempre inferiores aos limites regulatórios nós temos a proposta para 2013 de uma frequência de interrupção de 12 vezes e uma tolerância de 14,26 horas chegando em 2017 com 9,81 interrupções totalizando 12,87 horas esse que é o número que está sendo posto para ser discutido esses valores eles quando entram na concessão na área de concessão eles são divididos em conjuntos e devido a não observância em um ou outro conjunto no decorrer do ano de 2010 a concessionária ressacia os consumidores em 143.917 reais e já no ano de 2011 o ressarcimento foi de 163.529 reais portanto passo a leitura do dispositivo de voto fundado nesse exame nas considerações efetuadas nos processos 48.500.000.933.2012 dígito 34 e 48.500.00.34.34.2012 dígito 07 voto pela instalação de audiência pública no período de 8 de novembro a 10 de dezembro de 2012, com reunião presencial na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, em 7 de dezembro de 2012, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária da Energiza Burborema relativa ao terceiro ciclo de revisão tarifária e para definição dos limites de qualidade DECFEC no período de 2013 a 2017. Aqui, senhores diretores, quero salientar que a audiência pública será realizada às 14 horas, no dia 7 de dezembro, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, em Campina Grande, portanto, no auditório da FIEP, que fica localizado na Avenida Manuel Gonçalves Guimarães, 195, no edifício Augustinho Veloso. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu para instalação de urgência pública entre 8 de novembro e 10 de dezembro de 2012, com reunião presencial na cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba, em 7 de dezembro de 2012, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária da Energiza Burborema, distribuidora de energia, relativa ao terceiro ciclo de revisões tarifárias e para definição dos limites DECFEC, conjunto de unidades consumidoras e distribuidora de 2013 a 2017. E aí,